Romance de Rafa Calimã e José Loreto ganha um novo capítulo. Veja aqui todo o babados dos famosos. Rafa Calimã e José Loreto têm sido alvos de boatos de afeto, desde que foram flagrados juntos em uma praia na semana passada. Depois do ator reproduzir um bordão da influencer em Pantanal, o suposto romance acaba de ganhar um novo indício. Rafa foi a anfitriã da festa de lançamento do camarote de uma cerveja, em Salvador. Durante a apresentação do cantor Tuca Fernandes, a atriz da série Rens Garrites, se jogou na plateia e foi curtir o show. Rafa Calimã foi vista nos stories do cantor Tiago Aquino. Convidado do evento, o artista filmava o show e Rafa aparece no registro, em meio a uma videochamada com um homem, que se parece bastante com José Loreto. Ela canta a música Chuva na Janela, enquanto ele assiste a tudo do outro lado da tela. Chuva bate na janela. E eu me lembro de nós dois aqui, ouço agora aquela música velha, que você cantou um dia pra mim, diz a música cantada por Rafa. Assista ao vídeo a seguir. Nas últimas semanas, tornou-se público o romance entre Rafa e o jogador de vôlei Bruno Rezende, mais conhecido como Bruninho. Eles chegaram a ser flagrados aos beijos e foram até alvo de polêmica, depois que João Vicente, outra fé recente da apresentadora, deixou de seguir o atleta nas redes sociais. No entanto, o romance parece não ter ido para frente. De acordo com o jornal Extra, a relação de Rafa e Bruninho esfriou, depois que a influencer partiu para Moçambique, em uma missão humanitária. Além disso, o fato de eles morarem em estados diferentes, também se transformou em um empecilho para o relacionamento em placar. E você acha que esse romance de Rafa Kalimã e José Loreto vai para frente? Deixe sua opinião abaixo. Agora nosso vídeo chegou ao fim. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho